Aqui, ó. Você lavou a mão. Lógico, pô. Lógico que eu lavei a mão. Então vamos lá. Tudo menos bola. Tudo menos bola. Hoje é quarta-feira, começando youtube.com.br, craque neto 10. Fala por que nós estamos com a Toquinha, que aqui é a cozinha. Homem mata atendente de loja que pediu para ele pôr máscara na Alemanha. Verdade. Você vê que coisa? A que ponto que chega a intolerância das pessoas, enfim. Eu acho que a gente está num momento muito difícil mentalmente, né? Nesses dois anos de covid, as pessoas sem paciência para nada, o que não justifica ele matar a pessoa, se tirar a vida de ninguém, nem brigar, né? Por causa disso, né? É um absurdo ele tirar a vida de uma pessoa porque ele tinha que colocar a máscara, né? Na verdade, ele tem que ficar preso o resto da vida. Bolsonaro vira meme por auxílio emergencial. Ele falou que pagou para o pessoal. Para quem? 800 dólares. 800 dólares por pessoa. 8 vezes 6? 48? Pois é. Isso não existiu, né? Isso é uma mentira. Uma mentira deslavada. Para vocês, bolsonaristas, eu queria saber o que vocês podem falar sobre isso. Porque falar que o povo pegou 4.600 reais na pandemia, isso é uma vergonha. A verdade foi 600 reais a primeira e depois 200 ou 250. Exatamente. E aí, falar isso na ONU... Nem somando acho que dá esse valor aí. Nem somando todos os meses no período. Se você somar os 200 reais, 10 12 dá 2.400. Se você somar os 600 reais, 10 dá 6.000, 6 dá 7.200. É, absurdo. É uma mentira deslavada. Então, mentira. Essa é a pior mentira do século, velho. Vamos ao próximo, Batista. Prefeitura do Rio dá aval para a realização de três eventos teste sem a obrigatoriedade das máscaras. Covid está acabando? Não, o Covid jamais vai acabar. O Covid jamais vai acabar. O que vai acontecer é que com o tempo nós vamos ter as vacinas, os remédios, muito mais. A pandemia pode acabar. O Covid não. Isso. Sim. Se você deixar eu terminar, se você me fez a pergunta, o Covid nunca mais vai acabar. Eu que tive Covid, você que teve, a gente teve o Covid, cara. Eu quase morri de Covid. Só que a vacina não salvou. E os médicos não salvaram. não o kit. O kit não. O kit matou as pessoas. E aí, eu acho que com o tempo, eu acho que vai ser tipo igual a vacina da gripe, da frebe amarela. E com o tempo, todo mundo vai ter o Covid. Com a gripe. Na minha burrice. agora, quando você esquece dessa pandemia e começa a fazer essas coisas, aí eu não sei onde a gente vai chegar. Você conhece a Miss Mumbum? Andressa, ex-Miss Mumbum. Andressa Uraque, ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade. E pede oração. Você conheceu alguém já que tem esse tipo de transtorno? Bipolaridade? Bipolaridade. É. É de personalidade. Mas ele falou assim, bipolaridade. Eu não sei se tem a ver com a bipolaridade. Talvez eu não sei se tenha. essa moça que entrou para o Inversal e depois falou que foi isso aqui, que está pedindo o passão, essas coisas todas. Depois quis o dinheiro de volta, aí os caras. Cara, eu espero que Deus possa abençoar ela e ela possa melhorar o mais rápido possível. Não só ela, como todas as pessoas. Se ela está pedindo oração, eu vou fazer oração para ela, mas eu não conheço ela. Alexandre Frota relembra a postura de Mário Gomes ao gravar novelas. Abre aspas. Fernanda Montenegro esperou uma hora e meia. O Mário Gomes, que é o ator da Globo, fez a Fernanda Montenegro esperar uma hora e meia. Por quê? Porque ele tinha a personalidade e mesmo a Fernanda Montenegro, que era uma atriz monstruosa, ele teve que esperar. Teve que esperar. O que você pensa sobre um cara que tem excesso de personalidade? Por exemplo, eu. Você. Nós nos fizemos aqui. Sim. Quem chegou primeiro? Eu ou você? Você. Quem chega sempre primeiro? Eu ou você? Sempre. Desde a história que você... Inclusive, eu tenho que fazer um depoimento aqui. Há 30 anos... Eu fui assessor de imprensa no Guarani e eu morava dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu morava lá dentro. Nos treinos, ele chegava antes que eu. Eu não acredito. Sabe por quê? Porque o meu tempo não é mais importante que o seu. Você tem que respeitar o tempo das pessoas. Isso é verdade. Eu acho uma falta de educação quando as pessoas marcam uma reunião, marcam uma coisa e atrasam. Não é legal. Daniela Mercury causa climão para o Ivete Sangalo ao soltar protesto político. O que você pensa? A gente já teve várias conversas sobre isso, inclusive no programa. O que você pensa sobre esse lance de se posicionar politicamente? Mas a Ivete Sangalo não quis fazer isso? É. E a Daniela quis. A verdade é a Ivete Sangalo. Quando que ela fez isso? Que eu tenha visto? Eu nunca vi. A Cláudia Leite quando fez isso? Também não. Agora você vê o Carlinhos, você vê a Daniela, eu acho, o Caetano Veloso, Gilberto Gil, ainda mais os baianos, você vê o Alceu Valença. Então, o posicionamento político, o meu posicionamento político, não quer dizer que você tenha que concordar comigo. E a gente não pode radicalizar. Ainda mais no caso de pessoas como você que são formadores de opinião. Então, mas eu não quero que as pessoas votem do meu candidato por causa de mim. Então, chegamos ao fim de mais um Tudo Menos Bola. Se inscreve aí no canal youtube.com barra craquineto10. Qual que é o seu? Hã? Você está perdada? Não, é João, 07, online. É isso aí, valeu. Semana que vem tem mais. questão de higiene, você fala que eu sou porco pra caramba, que eu sou cascão, coisa que é uma mentira, mas vamos seguir o jogo. Teve um dia que a Bruna estava fazendo um sexo horário e você viu um queijo. Ela sabe que era um queijo. Não era? Era um cheddar, assim? Nossa. Que nojo, vamos lá. Que nojo. Que nojo.